Caridade e riqueza Em Efésios 2,10, Paulo diz Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. O título Caridade e riqueza é um texto do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Caridade e riqueza Se acreditas que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, quem enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens inacessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade, à frente dos poderosos. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento, a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalhe a compreensão e a esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguarde sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração. E de que Jesus ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitadas, sem olvidarmos o imperativo de auto-sublimação para que outros se renovem para a vida superior. Compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e receber. Palavras do Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Algumas palavras sobre riqueza e caridade. Chico Xavier mesmo dizia que a pobreza e a riqueza são portas à glorificação espiritual. Na primeira é a mais fácil de aprender a servir. E na segunda porta que a riqueza, a ciência de dar, exibe agradável acesso. Jesus é o maior exemplo de caridade e doação. Devemos nos espelhar no seu amor e na sua bondade. A caridade é um instrumento da paz. Prego da riqueza segundo o livro Estude Viva, capítulo 7. Diz assim, prego da riqueza. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. O conhecimento que minora a fadiga e o sofrimento. O gesto de compaixão que afasta a discórdia. As migalhas de tempo e de amor que amparam o infeliz. E o exemplo de fraternidade que dignifica a vida. Os bens espirituais são mais preciosos que os materiais. E podemos adquirir-nos na prática silenciosa da caridade. Sobre o emprego da riqueza. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras. Amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Palavra de Queveros no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 11. Finalmente, para terminar esse tema. A frase, ser solidário é cuidar de nós ao mesmo tempo em que cuidamos dos outros. Fora da caridade não há salvação. Palavra de Kardec. Muita paz para todos. E tenha um bom proveito desse vídeo.